Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Bauermann e Romário não podem ser encontrados como testemunhas na manipulação da CPI de Izeite à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Manipulação de Resultados, convocou Eduardo Bauermann e Marcos Vinícius Alves Barreira, o Romário, para audiência nesta terça-feira na Câmara dos Deputados. Menos de 24 horas após o depoimento, porém, os dois não foram encontrados, o pedido de intimação dos dois jogadores, ambos condenados a penas máximas, foi aprovado pelos parlamentares há uma semana. Desde então, eles não podem falar na presença de parlamentares. Bauermann e Romário estão sendo investigados. Por isso, eles não podem se recusar a depor perante a comissão. Os jogadores têm a oportunidade de permanecer em silêncio perante a CPI. Caso os atletas não deponham, a comissão cogita exigir uma medida coercitiva, ferramenta que permite que uma pessoa seja levada para interrogatório. O Estadão observou que tanto Bauermann quanto Romário não responderam às tentativas de contato, mas a secretaria da CPI ainda está tentando contatá-los. Caso não sejam localizados, a polícia legislativa será acionada. A defesa de Romário informou ao Estadão que o jogador não recebeu intimação, para falar na CPI, que desconhecia a intimação, e que continuava morando no mesmo endereço em Goiânia. A defesa de Bauermann limitou-se a afirmar que isso estaria refletido nos autos. Bauermann e Romário já foram condenados em primeira instância pelo Tribunal Superior Desportivo. O zagueiro do Santos recebeu uma penalidade leve, permitindo-lhe apenas 12 jogos de gancho, porque a reclamação foi desclassificada pelos examinadores. O exemplo atleta do Vila Nova, de Goiás, foi banido do futebol. Ambas as decisões podem ser apeladas. Segundo a apuração do Ministério Público de Goiás, Bauermann recebeu R$ 50 mil pelo cartão amarelo contra o Havaí, mas não foi advertido durante a partida. Em conversas, o apostador critica o defensor por não cumprir sua parte no trato. Não tendo recebido o cartão amarelo, teria prometido receber o cartão vermelho.